PODEROSO É O SENHOR 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 Amém. 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 Quantos aqui já podem sentir a presença do mesmo livro? Todos aqui têm a ordem que são Que ele já está na casa Se ele dizer sim Algo possa acontecer Se ele falar para o morto O morto vai levantar Se ele falar para o inferno Seja curado Ele vai ser curado Ele pode fazer qualquer coisa E individualmente vai 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 Vai